Elias estava nessa posição, encurvado em terra, meteu o rosto entre os joelhos, ou seja, numa posição de gestação. Vê se você está entendendo, ele diz para o rei Acabe, vai festejar que vai chover, mas ele mesmo está numa posição de gestação, orando e buscando, orando e buscando, orando e buscando. Não adianta só declarar, não irmãos, não adianta só ter fé para dizer, não, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, porque isso hoje está acontecendo demais, as pessoas estão dando palavras de incentivo, palavra para levantar o homem, palavra de autoconfiança, não, não é assim, não é assim, não, não vai ser, tem que dizer que vai ser assim. A palavra de autoconfiança está vindo, inclusive, para os vendedores, como técnica de venda, a palavra de autoconfiança está vindo para os profissionais, de todo o segmento em geral, hoje, em hospitais, as pessoas são obrigadas a falar para o doente o que ele tem, e trazer um médico, um psicólogo, para levantar o astral da pessoa, com palavras positivas. As palavras positivas estão saindo, isso é bom? É bom, mas precisamos entender um princípio bíblico, não é só palavras positivas que veremos milagres.